Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Vou começar a gravar esse vídeo, nós chegamos de viagem essa madrugada Hoje é dia 30 de dezembro, provavelmente esse é o último vlog do ano E nós chegamos de viagem essa madrugada porque nós passamos uma semana lá na casa da minha mãe Passamos o Natal, passamos o Ano Novo Vocês já viram o vídeo que está aqui no canal, que a gente foi passear, a gente foi na fazenda, fomos em sítio Passeamos bastante por lá e agora nós chegamos em casa, né, pra passar o Ano Novo aqui na nossa cidade E a casa é daquele jeito, assim, quando eu saí eu fiz aquela faxina, deixei tudo organizado Mas nós chegamos de madrugada, só colocamos as coisas e fomos dormir, que a gente estava muito cansado Que dá umas 10 horas de viagem de carro Normalmente dá de 8 horas e meia, 9 horas, mas nós pegamos muita chuva na estrada Então somos cautelosos, né, meu marido foi bem devagar, as meninas dormiram boa parte da viagem Mas, né, nós cansamos Então agora é quase 9 horas da manhã, minha esposa ainda está deitada As meninas estão ali na sala, vou mostrar pra vocês E eu tô com um monte de mala aqui pra arrumar O que era de geladeira que a minha mãe mandou eu já guardei Mas, ó, eu tenho malas pra arrumar produtos de limpeza que eu comprei lá Caseiro, né Ó, malas pra arrumar Malas pra arrumar Isso aqui tudo pra arrumar, ó, que tá aqui no chão Então, basicamente eu tenho que arrumar tudo isso E acabei de tomar um cafezinho bem gostoso E vou começar a arrumar e vou mostrar tudo pra vocês Bom dia Bom dia O que você tá assistindo? O Charlie e a Lola O Charlie e a Lola? É? Você gosta desse desenho? Ai, que pinteja E você, Clara? Tu gosta desse desenho? Gosta? Eu gosto também Tá certo Olha lá O Charlie e a Lola Charlie e a Lola Bibi 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 O Charlie e a Lola Se inscreva no canal. 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 Eu vou deixar o link aqui abaixo. Pra vocês irem lá conferir. É super fácil de fazer. E a roupa fica branquinha. E agora eu vou colocar aqui a minha roupinha branca pra lavar. E vocês vão ver tanto de espuma que faz e realmente fica bem branquinha a roupa. Gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Aquela roupa branca eu deixei de molho. Não vou pôr no varal agora. E eu quero, antes de encerrar esse vídeo, mostrar pra vocês três pares de sapato que eu ganhei da minha mãe e do meu irmão. A coisa mais linda. É maravilhoso, maravilhoso. Eles me deram de presente. Eu quero mostrar pra vocês. Gente, ó. Foram três sapatilhas. A primeira é essa pretinha aqui. Olha que coisa mais linda. Isso serviu certinho. Quem escolheu foi o meu irmão. Ele tem super bom gosto. Olha que coisa mais linda. E eu estava precisando de sapatilha. Urgente. Olha que coisa mais linda. Daí ele pegou essa pretinha aqui, ó. Muito linda. O segundo foi essa outra aqui, que eu amei essa cor nude. Olha que coisa mais linda. E olha esse detalhe aqui, ó. Da frente. Meu número costuma ser 37. Mas esse aqui, ó. O 38 deu certinho. Eu acho que a forma desse aqui é menor. Não sei. Mas olha que coisa mais linda. Principalmente assim, né. Pra quem é mãe sabe. Que não dá pra andar de salto, não. Eu não sou muito de salto, não, gente. Eu até uso pra trabalhar. Ou pra ir pra igreja. Mas não tô muito mais acostumada, não. Ó, deixa eu tirar aqui. Porque é pra proteger. Olha, ele comprou esse aqui também. E o último, que é belíssimo também. É outra sapatilha preta. Mas ela é tipo esse verniz. E olha esse detalhe aqui. Da frente. Coisa mais linda. Bom gosto ele tem, né. Ele que escolheu. Ele foi lá na loja e fez essa surpresa pra mim. Chegou com as três sapatos. E eu falei, não, não quero, não quero. Mas como que vai negar um presente, né. Então foram essas três sapatilhas aqui, ó. Que eu amei as três. E eu vou utilizar um monte. Muito obrigada, meu amado irmão. E minha mãe que me deram. Esse aqui foi minha mãe. E esses dois aqui foi o meu irmão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí